Você vai começar a treinar, vai ser um porre, vai ser maçante, você vai cansar, você vai suar, você não vai ver resultado, você vai achar que não é pra você e tal. Aí um dia você passa em frente ao espelho e vê alguma coisa diferente no seu físico. Naquele dia a dopamina vem forte. Naquele dia a dopamina, ela toma conta do seu corpo e fala, cara, você está sendo recompensado. Daquele dia em diante, cara, você já olha e fala, puta, ia tomar três, vou tomar uma. Ah, eu ia comer dez, sete de pizza, vou comer quatro. Você aumenta uma milha na sua corrida, você bota um quilo a mais no seu peso. Então as pessoas precisam atravessar a barreira da dor, do desconforto. E pra isso, não é motivação que te leva lá, é disciplina. Porque você não acorda motivado todo dia. Eu dou minha palavra. Juro que vencerei. Mal posso esperar pra ver o olhar de desespero em seu rosto. Quando você descobrir que seu juramento tolo é impossível. Só um povo perde tempo tentando se tornar algo que ele nunca poderá ser. Quem é você pra julgar o que uma pessoa pode ou não pode ser? Isso não dá o direito de você decidir quem é o fracassado. É isso que eu tenho contra você. Bem, deve ser frustrante. Perceber como tudo foi absolutamente inútil. Esse seu pequeno sonho. Achava que conseguiria vencer apenas trabalhando duro sozinho? A luta acabou. Bem, eu não desisto. Eu jamais voltarei atrás na minha palavra. Porque essa é minha conduta nincha. Não pode ser. Pare com essa maluquice. Você só sofrerá mais. Por que lutar uma batalha impossível tentando desafiar o seu destino? Por que me chamaram de fracassado? Isso não pode estar acontecendo. Não pode ser. Desculpe, mas essa é a realidade. Você é um fracassado. Não, não posso me mexer. Até quando estava no chão, ele não parou de planejar seu próximo movimento. Ele nunca perdeu a fé em sua habilidade de ganhar. Esse garoto não para de me surpreender. Ele nunca perdeu a fé em sua habilidade de ganhar. Ele nunca perdeu a fé em sua habilidade de ganhar.